Fala, Tropa Elite 1000, aqui é o Cacavo. Nesse vídeo eu vou contar pra você como foi a minha experiência assim que eu cheguei na tropa. Talvez você tenha um pouco de dúvidas, o que faz aquele militar que acabou de se formar na Amã. Então só pra você saber, quando eu me formei, eu escolhi servir no Paraná. A gente tem todo o Brasil aberto, dependendo da sua classificação. Você vai escolhendo, e das vagas, depende das vagas também. Mas você escolhe a cidade onde você vai servir. Eu escolhi servir lá no Paraná. E quando eu cheguei lá, eu recebi o comando de um pelotão. Então eu fui designado lá pra comandar o primeiro pelotão da terceira companhia. E a missão agora, naquele início de ano, de 2015, era recepcionar os conscritos. Que são aqueles jovens que se inscrevem no serviço, se alistam no serviço militar obrigatório. E agora a missão é você entrevistar esses jovens e ir selecionando aqueles que vão compor o seu pelotão. E aí você é muito legal, porque você conhece essa galera e vai escolhendo aqueles que são melhores. Aqueles que têm as melhores capacidades, aptidões pra compor o seu pelotão. E aí você, é você, o tenente, o aspirante, mais o adjunto, o comandante de pelotão, que é um segundo sargento. E mais os seus três sargentos, o comandante de grupo. E aí é massa demais, né? Porque você chega lá, você conhece os sargentos, conhece a história. Os caras já têm mais experiência de tropa que você. Então você acaba aprendendo demais ali com eles nesse primeiro momento. Agora, você é o comandante do pelotão, né? Então você que tem a responsabilidade maior ali dentro desse grupo. E aí nesse período inicial, o aspirante e os sargentos, eles são responsáveis por dar as instruções básicas. Então são as instruções do período básico. Você vai ensinar pra aqueles jovens tudo aquilo relacionado à vida militar, né? Tem as instruções de ordem unida. Você vai ensinar eles os movimentos básicos de ordem unida. Tem as outras instruções, que são instruções bem básicas, né? Pra introduzir a vida militar a esses jovens. E você fica ali, durante esse período de internato, 24 horas. 24 horas. Mas naquele ano, a gente revezava as instruções, mas era obrigatório que todos permanecessem na unidade. E aí a gente ficava lá. A gente dormia, acordava, dormia, acordava. Porra, instrução, atividade, TFM, tá bom? E aí essa que é, basicamente, no início do ano, a sua função. E aí, óbvio, que o seu pelotão tá formado. E agora, ao longo do ano todo, a gente segue um calendário de atividades. E esse calendário de atividades nada mais é do que seguir com o adestramento e o treinamento dessas frações, né? Dos grupos de combate e dos pelotões e companhia. Então, ao longo do ano, a gente vai fazendo diversas atividades. E isso é tudo muito gradativo, né? Então, o pessoal começa aprendendo ordem unida, começa aprendendo os movimentos básicos, depois como manusear o armamento, depois atirar com o armamento, fazer manutenção. Coisas bem gradativas. E depois, a gente vai, como lá era um batalhão de fantaria blindado, depois o pessoal aprende como operar dentro de uma viatura blindada, como que a gente faz as manobras com as viaturas blindadas, maniabilidades e assim por diante. Então, a função sua, depois que você se forma na AMAN, é ser o comandante desse pelotão e, junto dos seus sargentos, guiar e conduzir as instruções e a preparação desses jovens, né? Que compõem o seu pelotão, tá? Então, de maneira bem resumida, esse que é o seu trabalho. E é muito legal, vale destacar, que você, né? O comandante de pelotão, bem como os comandantes de GC, exercem um papel muito importante na vida desses jovens, porque muitos deles, principalmente em algumas cidades aí do Brasil, vêm de famílias bem desestruturadas, né? E aí o tenente ali, o sargento, muitas vezes ele se torna até uma figura um pouco paterna para alguns desses jovens. Então, é uma função muito gratificante, né? Você poder sentir que está contribuindo com o desenvolvimento do comportamento militar, mas também o desenvolvimento da pessoa, daquele jovem como pessoa, como profissional, como ser humano. Então, é esse o trabalho que a gente exerce hoje dentro da tropa, né? Assim que você se formar, é isso que você vai fazer, tá bom? Isso que você vai fazer. E é muito gratificante você poder fazer esse trabalho, poder contribuir dessa maneira. Com certeza você, quando chegar lá, vai me entender e vai lembrar disso que eu estou falando, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer aqui para você. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.